E hoje eu vou fazer a maquiagem completa usando só o que tem na tampa dos produtos Vou começar com o hidratante, vou usar esse aqui da Shein Porque eu acho que tem alguma coisa na tampa Olha ali, meninas! Não é que tem, eu tenho outro hidratante, mas eu imaginei que não teria nada E esse aqui é tipo um hidratante meio primer Então eu vou aproveitar isso, porque eu não sei se no primer vai ter alguma coisa Aproveitar pra eu usar bem, usar bastante, espalhar bem Beleza, vamos pro primer, eu vou usar esse aqui Vou usar esse primer aqui então, vamos ver Ó, ele tá bem velhinho Olha, até que tem Só que tá enfiado ali, ó, eu vou tirar com o palito Nossa, quanto primer, gente! 202 horas depois e eu nem consegui tirar tudo Essa ticaquinha aqui foi o que deu pra tirar, então eu vou espalhar o máximo possível Vou pra base, vou botar essa da Francine, porque eu acho que ela é a que mais tem Porque eu olhei nas outras também E nas outras coisas não tinha nada Nada Eu vou abrir aqui junto com vocês, tá? Olha, até que tem! Ó, então eu vou pegar um pincelzinho pra tirar Esse pincel tá duro E tentar ocupar o máximo Então eu vou pegar um pincelzinho pra tirar, 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 então eu vou pegar um